Ela é o MC, do estúdio FZR Ô novinha, que enlouqueceu no baile das casinhas No setor de casminas perde a linha Eu te avisei não se envolvem, eu amo você, favela Ô novinha, que enlouqueceu no baile das casinhas No setor de casminas perde a linha Eu te avisei não se envolvem, eu amo você, favela Eu não vi maldade quando olhei você Sua simplicidade me fez te querer Mas eu já vou avisando que eu sou vida louca Que faço mais letra e trampo na boca Mas não se preocupa que eu tô na diante em busca do progresso Você é tão linda vestido, imagina sem roupa Tô louco pra beijar logo sua boca, desculpa Novinha, mas eu e você no meu quarto é sucesso Eu confesso, tô sem direção, mas vi o sentido no seu olhar Tô aqui com os parceiros e você com as parceiras é pura matemática Oito é pá, eu com o copo de uísque na mão Prometo que vou te fazer sonhar Eu assumo o meu risco, esse é meu vício e compromisso Favela e a onavinha Que enlouqueceu no baile das casinhas No cito de casminas perde a linha Eu te avisei não se envolvem, eu amo você, favela Cidade Tiradentes E boa